O Palmeiras terminou oficialmente a sua temporada 2022. Nela, o Verdão conquistou três títulos, Recopa, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Foi um ano muito vitorioso, que só deixou Abel Ferreira ainda maior na história do Alviverde. O treinador português, para muitos, é o maior dos comandantes que já passaram pelo clube. Em 2023, a promessa é que o elenco palmeirense seja ainda melhor. Leila Pereira já vem dizendo para a imprensa que serão contratados reforços pontuais, sem fazer alarde de quem seria. O certo é que Anderson Barros vem se mexendo nos bastidores para avançar em busca de atletas que fazem parte do perfil desejado por Abel. Um nome que agrada bastante é o do meio-campista Zanocelo, que está emprestado ao Santos e pertence a Ferroviária SP. O Peixe disse que iria comprá-lo parcelado, mas até agora, não fez o pagamento e seu futuro é muito incerto. O jogador perdeu muita moral com o treinador Orlando Ribeiro e isso teria irritado os representantes do atleta. O atleta Zanocelo, inclusive, não foi nem sequer relacionado para a partida do Santos contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. O atleta não participou do vexame santista, que perdeu de 2 a 0 para os comandados de Vosvoda. A justificativa para a ausência do Meia é que ele estava com uma virose intestinal. Muitos torcedores santistas na web ficaram com medo do atleta realmente ir para o Palmeiras. O Palmeiras está pronto para oferecer um contrato de 3 anos para o Meia de 21 anos, além de aumentar seu salário. O Santos ainda tem a prioridade de sua compra, mas precisa agir rápido se não quiser perder um jogador direto para um rival de São Paulo. O Santos ainda tem a prioridade de sua compra.